Alguns, ou seja, nem todos, nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria, sem contar a escola Onde é obrigatório, e os próprios poetas seriam talvez uns dois em mil. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão. De poesia. Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta. Pois eu não sei, não sei, e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Tchau, tchau.